O ministro Nefe Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de Marcelo Fernando de Sá Costa, filho do traficante Fernandinho Beiramar, para que ele possa recorrer de condenação em liberdade. Marcelo Fernando de Sá Costa foi condenado a 11 anos e 7 meses de prisão por tráfico de drogas, inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa já havia tentado habeas corpus em segunda instância, antes de recorrer ao STJ. Mas o ministro Nefe Cordeiro, relator do processo, entendeu que o decreto não traz qualquer motivação concreta para manter Marcelo na prisão. De acordo com o ministro, a sentença apenas mencionou que haveria risco se ele continuasse em liberdade. Para Nefe Cordeiro, essa justificativa é abstrata e evidencia a falta de fundamentos para a manutenção da prisão cautelar. Por isso, o ministro determinou que Marcelo fosse solto até o julgamento do mérito pela sexta turma do STJ.